E hoje é sábado, nós iremos levar os mistérios da alegria, a alegria... A mais linda, querida, que recebe bem a galera que é. Mas há poucos dias atrás, vendas de mais de 120 km por hora, derrubaram um monte de casas na cidade. Foi mais de 500 casas, ou destruídas, ou estelhadas, deixando um monte de gente desabrigada lá. Então quem quiser colaborar, pega a instrução que tá rolando aí embaixo da tela, também pode fazer doação com essa conta bancária aí. Então, mas não adianta mandar papagaio, arara, porco, os porcos, o cara faz um assado, tá tudo certo. Mas assim, beleza, colabora aí a SBT no Rio Grande do Sul dando uma força pra galera, falou?